Ah oi! Você sabia que o canal Pocket com Asflete 9 agora tem um apoia-se? Você pode acessar a receita do primeiro link na descrição. Parou! Estes iluginos mal sabem que eu posso destruí-los em um sópio. Eu quero destruir ainda porque você é só nesse lugar que tem coisa que preste. Quer ser devidamente respeitado e reconhecido por seu temor? Ah oi? Qual é a empregadinha? Tu vai me servir um café? Além disso, irei te ajudar a ser reconhecido pelo seu devido poder. Antônio Josiea. Ah oi? Mas o que? Como você... Eu sou facilmente confundido com um núcleo? Isso não importa agora. Só peço que confie em mim. Querei te ajudar do meu jeito. Vamos para o meu meio de café. Você precisa de um bom café. Prontinho! Um cappuccino café latte. Com bastante leite e pouco chantilly. Acrescentei uns pedaços de chocolate ralado. Bom apetite. Me chama se precisar de algo. Obrigado. Até que é gostoso. Melhor que... Hum... É... Faz mais três cappuccino do mesmo aqui para mim, empregadinha. É para já. Isso é muito bom! Maneiro! Você está bem? Eu estou super bem! Sério! Senhor! Você está bem alterado! Tu não me toca! Senão eu vou te desintegrar! Calma senhor! Só estou tentando te ajudar. Como? Isso... Vai... Me... A... Durma bem, Andor. Ajudar? Mais um coração infeliz com sua vida medíocre. Morto por fora e cheio de ação interior. Experiência 304. Antônio Jorro Cieia. Esse foi um recente que apareceu em minhas pesquisas. Odeio fazer minhas cirurgias fora de ordem. Mas o que eu posso fazer? Já que sou... A colecionadora de vocês. Você se diz ser um deus. E é isso que você se tornará. Boa aos poucos editando sua aparência no meu computador. Agora peço que relaxe. Se prepare para o tratamento. Me sobrou-me. Meteriormente vai ser um deus. Se buscer em minhas percepções de casa. Minha telemo. Meu astanho. Veja horas! Sehilingras. Por favor, você vai virrindo quase um quadril! Vou levar esquecido, cá. Caso deiras cidades. Deste que você é. E o meito. Vai entrar junto. templarino de 400 gases. Vou longo para o time de Deus. Já que amo um dedo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.